Senador, por favor, o senhor nos últimos anos teve um aumento patrimonial considerável. O senhor comprou uma mansão em Brasília, antes disso o senhor tinha comprado e negociado diversos imóveis no Rio de Janeiro, alguns em dinheiro vivo, inclusive, e o senhor atribui grande parte desse aumento patrimonial à sua atividade como advogado, salvo engano. O senhor chegou a declarar que exerce a profissão de advogado também, além da de senador. Eu queria perguntar assim, de onde vem esse aumento patrimonial e que o senhor desse detalhes dessa sua atuação como advogado? Quem são os seus clientes? O Fábio... Onde é que o seu escritório? Em que momento o senhor advoga? Eu te agradeço a pergunta, porque é importante sempre esclarecer, apesar de eu ter falado várias vezes lá em um programa que eu acho que vai ter uma grande repercussão, esclarecer isso. O meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. O que eu coloquei numa... Não comprei dinheiro do imóvel em espécie, o que tem nas escrituras que tinha na época é que você coloca e comprou em moeda corrente, e moeda corrente é TED, é PIX. Hoje em dia mudou-se a nomenclatura de como se coloca nas escrituras públicas de compra e venda de imóveis. Hoje você se coloca se é dinheiro em espécie, se é dinheiro não sei o que. O que tinha nas escrituras dos imóveis que eu tinha comprado era essa nomenclatura. Então não tem isso de querer falar que eu comprei dinheiro, parece que eu peguei uma mala, cheguei lá e comprei um imóvel. Isso não aconteceu. E o que acontece? O meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. Eu tinha uma franquia de uma loja que me dava um complemento mensal, além do meu salário de deputado. Eu fui deputado quatro mandatos, 16 anos na minha vida. Você está falando da companhia, não é isso? Sim. Então assim, eu vou ouvir investigação, ninguém na investigação fala que me deu dinheiro, ninguém fala que eu pedi dinheiro, ninguém fala que eu empregava em troca de voltar uma pasta de salário para mim. Não tem absolutamente nada. Nada nessa investigação, tanto é que ela foi arquivada por questões processuais, mas na prática não teve nada. Não tem trabalho como advogado então? Oi? Não tem trabalho como advogado então? Eu atuo como advogado em algumas causas, sim. Sempre causas privadas, obviamente. Eu posso. Pode falar exemplo de clientes? Não vou ficar expondo aqui clientes, que não cabe no papel de advogado. Eu sou contratado por alguém para defender uma demanda sua, privada. Obviamente que eu não vou expor o nome de ninguém e vou continuar atuando sempre dentro da lei. Eu sou senador, eu não tenho impedimento para advogar em causas privadas, eu não posso advogar em questões que envolvam União, Estados e Municípios. Então eu abstenho sempre de advogar nessa salária, mas ainda de forma muito tímida, em poucas ações. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sempre me preocupei, Fábio, de ter uma atividade na iniciativa privada, além da minha atividade no serviço público, eu sei que isso é temporário, uma hora acaba. Eu não sei até quando eu vou ser senador, eu não sei quando é que eu vou deixar política, porque pode, em qualquer eleição para frente, o eleitor entender que eu não mereço mais continuar no Senado, perco a eleição e você com a mãe na frente ou está atrás para começar a correr atrás de uma reforma. A Bela pediu, o Gracilheiro também. É um ofício que eu me orgulho muito de ser advogado.